Olá, meu nome é César Grianini, sou designer com ênfase em 3D há pouco mais de 12 anos, em meus projetos eu utilizo o Solidworks por ser uma ferramenta de modelagem fácil de usar e muito versátil. Nesse curso eu vou lhe ensinar como modelar e montar uma sessão de motor a combustão no Solidworks e renderizar utilizando o KeyShot. Ao longo do curso você verá como utilizar as ferramentas de esboço, as ferramentas de recurso, dentre eles o ressalto e corte por extrusão, o corte por revolução, ferramenta de equação, ferramenta de texto, ferramenta de montagem e muito mais. Você verá também como montar utilizando faces planas e cilíndricas como referências e verá como fazer um mapeamento para texturização em programas de renderização externos. Para finalizar eu mostrarei como utilizar o KeyShot para obter ótimos resultados em suas renderizações com uma ferramenta fácil e intuitiva que não exige nenhuma placa gráfica em seu computador para ser rodada. Espero que aproveite e aprenda com o curso.